Em média de duas horas, tem um senhor, eu já falei, rua Santo Antônio Jocela, na altura do número 691, tem um senhor passando mal, aqui já temos duas horas, já foi chamado o socorro, já foi chamada a polícia e até agora a Nara, ele já teve duas paradas, é isso moço? Ele já teve duas paradas e as pessoas tentando reanimar e agora não chega nenhum socorro, isso é um descaso com o ser humano, eles ficam falando, tem ali a igreja aí, e a gente fica de uma atitude, né? Tchau, tchau, tchau.